E aí, gadaiada! Hora da mugidinha antes de dormir, viu? Olha essa notícia aí, ó. O Minto foi aconselhado a atacar Lula pelas ações do governo federal lá no Rio Grande do Sul. Puxa, como será que ele vai fazer isso, hein? E quem será que aconselhou ele? Eu tô achando que ele vai chamar Lula e vai dizer Ei, Lula, tudo que você tá fazendo tá errado. Você tinha que tá dando uma voltinha de jet ski, dançando funk na lancha, porque era assim que eu fazia. Eu tô achando que o discurso vai ser mais ou menos desse jeito, viu? Aí vem Lula e dá uma resposta dessa aí. Ah, pra calar a boca da boiada. Bora ver o vídeo. O governo federal estará 100% à disposição do estado do Rio Grande do Sul, do povo do Rio Grande do Sul, pra gente atender com material humano, com trabalho, com eficiência, com recurso que eu sei que vai ser necessário para que a gente possa reparar os prejuízos, que no primeiro momento a gente só tem que salvar a vida. A gente só tem que cuidar das pessoas. No segundo momento, vai ter que cuidar de fazer a avaliação dos danos e a partir daí começar a pensar como encontrar o dinheiro para que a gente possa reparar esses danos. Esse é meu papai, viu? Beijinho no chifre. Dá uma ungidinha depois que dorme.